Bem-vindo a Konozaki! Mas quem é Isaac? Sou eu! Fai, irmãs e Jus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô muito feliz porque vai ser um caça-os-ovos, não é mesmo assim? E hoje estamos aqui com a Manu! Oi! E gente, como vocês podem ver, estamos fantasiados de coelhinho da Páscoa. Olha como a Manu tá fofinha com essa orelhinha aqui, a bolsinha dela, que eu também tenho uma bolsinha aqui, um coelho lindo e eu ainda não sei, mas eu sei que o vídeo tem a ver com a Páscoa, então eu vou chamar aqui meu tio. Vem cá, meu tio! Galera, como vocês podem ver, os dois já estão caracterizados com coisas que têm a ver com a Páscoa, mas eles não sabem o que vai acontecer. E o vídeo de hoje vai ser uma caça-os-ovos, a caça-os-ovos de Páscoa. E eu, ó, eu comprei vários ovos de Páscoa. Vários, vários ovos de Páscoa. Não, eu comprei vários ovos de Páscoa, de tudo que é sabor, cor diferente. Contos, 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 contos. Eu só sei que sim, vai ter ovo espalhado pela caixa-feira, não posso falar. Só sei, ó, o que eu posso falar, eu vou explicar pra vocês da régua, então preste atenção. Cada um de vocês, cada um deles vai ter cinco minutos pra encontrar o máximo de ovos possível. Cada um vale um ponto e tem dois coelhinhos de chocolate que valem dois pontos. Quem fizer, ó, quem fizer, quem somar mais pontos, ganha todos os ovos. Agora sim, então, mas vocês vão ter só cinco minutos. Então, preste atenção, vocês vão ter cinco minutos, um de cada vez. Aí eu não sei quem você vai bater, falei pra falar que vai começar. E vai ter cinco minutos ali, vai tentar achar o máximo de ovos. Lembrando que os coelhinhos de chocolate valem dois pontos, então, existe dois deles. Então, vocês podem também, né? Enfim, agora vocês vão pra lá pra fora, porque eu vou esconder todos os ovos aqui, né? A Luna quer falar. Sim, fale. É mesmo. Falei. Agora, bate o que eu quero saber, vai começar. Bate o que eu quero saber, que vai começar. Fá! Um, dois, três e... Já ganhei. Sete aí, hein, mas o Manu ganhou. Você quer começar ou quer que eu quiser que comece? Eu. Quer começar? Pronto. Se eu fosse você, eu pedia pra eu escolher primeiro. Porque depois você pode ver o que eu peguei e vai... Não, vai ter diferente. Os dois eu quero lá fora, porque eu vou esconder os ovos. Galera, como eu disse aqui, todos os ovos, esses são os dois coelhinhos de chocolate que valem dois pontos. Agora eu vou esconder pela casa. Eu quero que vocês me ajudem a procurar lugares muito secretos pra eu colocar esses ovos. Porque não pode ser fácil, não. Não pode ser fácil. Vamos lá? Vamos lá? Galera, agora a gente vai lá pra cima, esconder o restante. E lembrando, os ovos vão ficar no mesmo lugar também pro Isaac. E pra Manu vão ficar no mesmo lugar. Muito fácil, né? Pessoal, falta esconder esse. E vamos voltar. Galera, eu tô aqui com a Manu. Ela vai ser a primeira, ela vai ter cinco minutos pra encontrar o máximo de ovos possível. Lembrando que os coelhinhos de chocolate valem dois pontos, viu? Pode começar? Iniciou. Vai lá. Tá frio, tá frio aí, tá frio. Tá frio. Tá frio. Tá quente. Tá quente. Action! Manu, achou o primeiro, ó. Corre, corre. Vai, passou um minuto já. Vai, correndo, demais. Vai, gestão. Pessoal, 30, pessoal, 30 pra minha aula, o vídeo acasso. Vai, gestão. Manu, achou mais um. Dois ovos. Tá quente, tá quente. Tá frio, tá frio. Esfriou, esfriou. Quente, quente. Esfriou, esfriou. Esfriou, esfriou, esfriou. Esfriou, esfriou. 3 minutos e 37, vamos, vamos, vamos. Esfriou, esfriou. vamos lá, 3 minutos e 57 olha direito, olha direito tá quente olha direito no lugar olha direito não, olha direito tá quente mais um, 3 ovos olha direito tá quente, tá quente tá quente esfriou, esfriou, esfriou tá quente, tá quente tá quente, muito quente esfriou, esfriou, esfriou 3 minutos, falta agora vai Manu, vai Manu, tá quente esfriou, esfriou, esfriou esfriou, esfriou esfriou, esfriou tá quente, tá quente vai queimar quente, quente tá quente, tá muito quente meu Deus, nossa ela não vai ver tá muito quente Vamos pra cima do lugar então, mano. 2 minutos e meio, volta. Vai, Manu, vai, Manu. Muda, muda de lugar, muda de lugar. Vamos cair, vamos cair. Muda, deixa os outros aqui, ó. Deixa aí, vai. Vai, vai, vai. Vai subir, sobe, 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 sobe. Sobe. Cuidado. Olha tudo, 12 minutos e 16. Frio, fio, tá frio, tá frio. Quente, tá quente, tá quente. Tá frio, tá frio, tá frio. Tá quente, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente. Tá quente, tá quente. Tá muito quente. Mais um, viu? Vamos lá. Tá frio agora, tá frio, tá frio. Tá frio, tá frio, tá frio. Tá frio, tá frio. Tá frio, tá frio, gelado. Tá esquentando muito, tá esquentando Frio, frio, frio Frio Frio, frio Tá quente Tá quente, eita, eita, esquentou Meu Deus, tá quente Gostaram daquela música de Tá quente Em cima, em cima Em cima Em cima Nossa, é como Nossa, é como tá quente Meu Deus, tá tão quente Que esquentou o ar-condicionado Meu Deus Eu vou ligar, eu vou ligar Eu vou ligar o ar-condicionado Ah, eu vou ligar Nossa Pura, pura Meu Deus, levanta a elek, levanta a elek Vai, vai Puxa, puxa Ae, corre agora, corre atrás do outro Bora, tem pouco tempo, dá tempo Vamos lá, vamos lá Vai Tá quente, tá quente Tá quente, tá quente Ai, meu Deus Quente, 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 quente Frio, fio Frio Quente, 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 quente Quente, quente, quente É, meu Deus, cadê, cadê Ai, o ovo deu uma sentada Meu Deus Olha só 10, 9, 8, 7, 5, 5, 4, 3, 2, 1 e aí eu quero saber que vocês vocês acham mesmo que Isaac vai conseguir achar mais do que seis a gente deu algumas dicas para Manu porque como ela não mora aqui nessa casa ela não conhece muito a casa Isaac ela que já conhece cada canto dessa casa então a gente deu alguma dica né Manu mas é isso seis pontos você acha que vai ganhar se você ganhar você vai ganhar esses seis aqui e os outros que você não achou e olha Manu não achou os dois pênis de chocolate então ela acabou de perder aí que cada pênis de chocolate vale dois pontos não vamos ver se Isaac vai ter mais sorte que ele beleza então até daqui a pouco eu vou responder e voltar nos lugares que tava para ser a vez do Isaac vamos lá galera agora a vez do Isaac já sabe né cinco minutos encontrar o máximo a Manu fez seis pontos e valeu a gente não vai ficar para Isaac porque Isaac não vai ficar com a doença acaba tudo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá e aí Não, não, lá fora tem não, Isaac, lá fora tem não 40 segundos já passou 40 segundos 40 segundos já passou, viu? E o carro, rapaz? Bora, meu filho Dá uns 5 minutos Eita, Isaac, só foi 1, ó, lá pra 1 minuto Tá, vou deixar de ver, tá? Muito frio Tá frio Tá frio Tá frio Tá frio Óbvissar 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 Tá frio, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente frio Mais um, mais um, mais um, mais um Bora, tem pouco tempo, meu patrão Tá frio, tá frio, tá frio Tá frio, tá frio, tá frio, tá frio, tá frio Frio, 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 frio Dois minutos e vinte, sol, palco Frio, 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 frio Bola o norte, bola o sol Frio, 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 frio Sobe, Zaque, sobe, Zaque, sobe, Zaque Vai, Zaque, rápido Frio, 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 frio Opa, esquentou uma coisinha aí Eee, achou, mais um Mais um, mais um, mais um, mais um Vamos lá, vamos lá, tem pouco tempo, Zaque Vamos lá Tá quente, tá quente Continua quente Quente, quente Opa, frio, frio Opa Achou, mais um, mais um Vamos lá, vamos lá Tem pouco tempo, quebrou o controle do ar-condicionado Vamos lá, vamos lá Não, 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 que frio, frio, frio demais Entrou em frozen aí agora Vamos lá, vamos lá Vai, quente, 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 quente Meu Deus, muito quente Nossa Tá frio, frio 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 Eee, esquentou, mais um, mais um Achou, mais um, achou, mais um Meu Deus Frio, fio, fio, fio Tem mais cinco? Não Uuuuh Ai, vem, vem, vem Caramba Tem mais, tem mais Dá tempo Um minuto Ainda Vamos lá, Zaque Dá tempo, dá tempo Tá tempo Tá quente, tá quente, tá quente Tá quente Tá quente, tá quente Tá frio Tá frio Quente, 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 quente Ó, frio, 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 frio Quente Muito frio, gelado Aqui Quente, quente, quente Quente, quente Esquentou Opa Opa, quente Tá esquentando Ai, meu Deus do céu Eita Quente, quente, quente Frio, fio Frio, tá quente, tá quente Gente, dezenove Vai, Zaque, vai, Zaque Tá quente, tá quente, tá quente Tá quente Meu Deus, tu tá quase pegando no ovo Opa Dez Vai, vai Não Não, daqui, vamos lá, Zaque Vai, Zaque, vai Dois Acabou 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 Eu peguei Galera, Zaque achou seis ovos e achou ainda os dois coelhinhos de chocolate Esse daqui eu acabei sentando e amassou Mas Coelhinho amassado Os ovos valem um ponto e o coelhinho dois Então esse daqui fez dez pontos Então, Manu Perdeu Mas, Manu, Manu Vou falar uma coisa pra você Ó Eu vou dividir com você os ovos Eeeh Ai, ó Já escolhi Já escolhe dois Escolhe aqui o que você quer Escolhe dois Vamos Eu vou dividir com você Pronto, ó Não, escolhe três Escolhe três, vai Escolhe três Ó, esse aqui é legal da Barbie Aí, pega da Barbie Opa, aí Diamante negro Não, faz por ele Sim, mais um Diamante negro Eu Vou querer os três Pronto, Manu Fica com o coelhinho Porque é o coelhinho amassado Normal Então, vocês, cada um, né Esse foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like Deixe seu like se você não gostou também Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Rumo a sete milhões Um beijo Fica com Deus Tchau Tchau, galera Nossa Xi Valeu Oi viens Ah Tchau Tchau N